Ontem, um grupo de famílias que ocupou aquela área da prefeitura lá no bairro São João realizou um protesto aqui em Três Lagoas. Com faixas e cartazes cobrando o direito à moradia, um grupo de pessoas que ocupou na semana passada uma área da prefeitura no bairro São João em Três Lagoas compareceu em frente à Câmara Municipal para pedir apoio aos vereadores para que as famílias consigam o direito à moradia. Didi Mello foi uma das pessoas que esteve participando da manifestação. Então, a gente está precisando muito de uma casinha, todo mundo está precisando de uma moradia. Está todo mundo na luta, querendo ter sua casa, que é digno. E tem muita criança, muita gente passando necessidade, não consegue pagar aluguel, desempregado. Então, a gente está aqui lutando para ver se a gente consegue o nosso pedacinho de chão. Marivânia Conceição de Lima também participou do protesto. Vamos lá, né? Porque a gente não tem onde morar. Eu estou gestante e preciso de uma moradia, nós todos, né? Vocês já chegaram a ser atendidos por alguém? É, o rapaz saiu ali e falou que ia conversar com o pessoal que está mais à frente para ver o que vai resolver com o presidente da Câmara e chegar até o prefeito, né? Ver qual é a solução que ele tem. Decisão da Justiça de Três Lagoas desta semana é a reintegração de posse da área que essas famílias ocuparam. Mas mesmo com essa decisão da Justiça, as famílias alegam que vão permanecer no local porque não tem para onde ir e nem condições de pagar aluguel. Então, o rapaz da Justiça esteve lá para entregar a intimação, né? Para falar que era para nós sair de lá dez dias, né? Contando com o primeiro dia que ele foi entregar. Só que nós não vamos sair, nós não temos para onde ir e aquele barraquinho ali está se vindo, né? Então, já que eles querem que a gente saia, a gente precisa de um local porque não dá para pagar aluguel sem trabalhar, sem fazer nada. Nessa pandemia, a gente precisa de um lar. A gente está pedindo muita coisa, a gente está pedindo uma coisa que é nosso direito, uma casa. Como as quartas-feiras não tem mais sessão, não foi possível um dos representantes participar da sessão plenária, que também está com a presença de público suspensa por conta da pandemia. Ainda assim, funcionários da casa e alguns vereadores que estavam na casa conversaram com representantes das famílias.